Olha, a SEBRASP é definida como banca organizadora do concurso da Polícia Civil da Paraíba, conforme você acompanha comigo agora na reportagem. A Associação de Defesa das Prorrogativas dos Delegados da Polícia Civil da Paraíba, a DEPEL, revelou na tarde desta sexta-feira que o Centro Brasileiro de Pesquisas em Avaliação de Seleção e Promoção de Eventos foi definida como a banca organizadora do concurso público da Polícia Civil da Paraíba. As 1.400 vagas ofertadas para a Polícia Civil estão distribuídas em nove cargos de carreira. O concurso da Polícia Civil envolve várias fases e o tempo para sua realização pode chegar até um ano e meio para a conclusão do processo, incluindo o curso preparatório de formação, que tem duração de seis meses. Belas Flores Floricultura. Vale mais que mil palavras.